Paraguaçu, Minas Gerais, Nazi Banda estarão nos 100 anos de aniversário de vocês aí. E vai, o negócio vai acontecer aí, é rock'n'roll, hein? Esquece essas coisas, quem for roqueiro aí vai comemorar com a gente os 100 anos, porque a gente vai experimentar em termos de rock'n'roll, tá bom? Estou falando isso. E aí